A Prefeitura de Chapadão do Sul inaugurou três importantes obras e solenidades realizadas no mês de julho. Participaram dos eventos secretários municipais, assistentes sociais, profissionais da saúde, entre outros servidores públicos e população. A primeira inauguração foi a do novo posto de saúde, o ESF Saúde Lar, construído na Rua Campo Grande. A obra foi iniciada em 2012 e agora está sendo entregue pela atual administração, que realizou investimentos na conclusão do prédio e na compra de imóveis novos planejados. O novo prédio substitui o atual, localizado na Rua Cacilândia, oferecendo melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e mais conforto para a população. O investimento total na obra e na compra do novo imobiliário passa de R$ 420 mil. Foi inaugurada também a Academia de Saúde em frente ao ESF Saúde Lar. A obra foi iniciada em 2012 e nela o investimento total passa de R$ 220 mil. Além dos equipamentos de ginástica, a academia tem salas para professores, banheiros e toda a infraestrutura necessária. Essas duas obras foram executadas com recursos do Fundo Nacional de Saúde com contrapartido do município. Em seguida, foi inaugurado o CRAS, construído pela administração municipal no Residencial Planalto e que atende também as famílias do bairro Esperança. O prédio fica na Rua P8, um projeto padrão do governo federal, atendendo a todas as normas de acessibilidade. O investimento total passou de R$ 360 mil, recurso do Fundo Nacional de Assistência Social, com contrapartida da Prefeitura. O recurso federal foi destinado através de emenda, no valor de R$ 270 mil, do senador Valdemir Moca. O recurso federal foi destinado ao Fundo Nacional de Assistência Social, com contrapartida da Prefeitura. O recurso federal foi destinado ao Fundo Nacional de Assistência Social, com contrapartida da Prefeitura. O recurso federal foi destinado ao Fundo Nacional de Assistência Social, com contrapartida da Prefeitura, 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 com contrapartida da Prefeitura. Legenda por Sônia Ruberti